Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma novidade, mas se você está chegando agora no canal já se inscreve aqui embaixo para conferir vídeos novos e já deixa o seu gostei nesse vídeo se você quer conferir tudo que eu tenho para contar hoje, tá bom? Então se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, quem me acompanha nas redes sociais viu que na sexta-feira eu fiz uma visita na Skaf Cosméticos e anunciei a nossa parceria com a marca. Para quem não conhece a Skaf Cosméticos, é uma marca de produtos de cabelo que possui várias linhas e eu tive o prazer de receber o convite para ser embaixadora da linha Kera Max. E na sexta-feira, além de poder anunciar para vocês nessa parceria, eu fiz uma visita também à fábrica então eu conheci todo o processo de como é feito um produto e gente, é incrível, assim eu fiquei de boca aberta a tamanha tecnologia que é até você chegar com um produto assim nas suas mãos. Então eu fiquei muito feliz com esse convite mesmo através da Skaf e é claro, né, que eu não podia deixar de compartilhar com vocês tudo isso então vem muitas novidades por aí. Bom, a linha Kera Max, que é a linha que eu vou ser embaixadora, ela possui uma gama de produtos, sabe? Que o objetivo é cuidar do cabelo, que eu achei o máximo para o meu cabelo que é quimicamente tratado e também ao longo desse tempo eu vou poder compartilhar com vocês toda essa linha, sabe? Todo esse processo de cuidado que é muito importante também, que não pode faltar para as meninas que alisam o cabelo, né? Assim como eu. E o mais gratificante diante desse movimento que é a aceitação, assumir a raiz, eu pude contar com uma marca que me escolheu para ser embaixadora de uma linha, gente. Então eu fiquei muito feliz mesmo de ter essa parceria com uma marca que compreende a minha escolha como eu sei que tem muitas meninas também que fazem a escolha de ter o seu cabelo alisado por se sentir bem no momento. E eu acho que assim, não existe aquela coisa que você tem que assumir ou você tem que alisar. O importante é você fazer a sua escolha e você se sentir bem. Então eu gostei bastante disso que a Skaf, ela pôde me apoiar e eu posso vir aqui compartilhar com vocês as minhas dicas e os meus segredos com o cabelo. Bom, e como eu falei ao longo do vídeo, a Cara Max, ela é uma linha que possui diversos produtos. Então também possui produtos para meninas de cabelo cacheado. Então vai ser assim, uma gama enorme, tanto para as minhas leitoras que tem o cabelo alisado assim como o meu e quanto para as meninas que tem o seu cabelo natural. Então gente, tem para todo mundo. Eu vou deixar aqui no vídeo algumas fotos das linhas para vocês conferirem um pouquinho. Então essa é a grande novidade, gente. Eu garanto que vai ter muita coisa boa vindo por aí. Tem muitas novidades mesmo. Isso daqui é só o comecinho. E eu fico muito feliz em poder compartilhar esses momentos com vocês porque, de certa forma, vocês também fazem parte disso. Eu tenho a agradecer a vocês porque se hoje eu estou aqui, é graças a vocês, né? Que são a base de tudo. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber dessa novidade. Acompanhe tudo que vai acontecer aqui no YouTube e também nas redes sociais. Quanto nas minhas redes sociais, quanto nas redes sociais da Skaf que eu vou deixar passando aqui embaixo também todas as informações aqui na descrição, tá bom? E foi isso. Lembrando, se você gostou, não esqueça de clicar em gostei pra mim que ajuda bastante na divulgação. Se você está me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo aqui do canal, se inscreva aqui embaixo para conferir vídeos novos, tá bom? E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. E do YouTube do canal. E do YouTube do canal.